O que os portugueses ainda não perceberam é que os dois últimos governos resolveram o problema dos bancos com o dinheiro do povo. E cada vez que um governo resolve o problema dos bancos com o dinheiro do povo, esse governo devia cair logo a seguir. E deviam ser presos os governantes todos. Lamento. Porque é preciso o dinheiro do povo para resolver o problema do BPN. É preciso o dinheiro do povo para resolver o problema do BPP. É preciso o dinheiro do povo para resolver o problema do BES e todos os que foram coniventes com isto. Andam aí à grande e à francesa. E nós que nos tramemos, porque eu não posso dizer aquilo que penso. E ao povo, depois quem é que vale? E o povo, é como o mexelhão. Tem que evadir a ser do banco e provavelmente levou os encontros da polícia porque não se portava a ordem pública. Evidentemente, o povo pôs lá o dinheiro. Foi enganado, foi manipulado, foi estropiciado, como diz o outro. E é o que parece tão desesperado. Foi roubado, porque isto é uma forma violenta de tirar as poupanças das pessoas, não é? E portanto, o povo, depois dos bancos irem à falência, vai subsidiar a recuperação dos bancos. E portanto, estão estas pessoas... Eu não estou a dizer que as pessoas devem ou não devem entrar para ali adentro. Eu não estou a dizer, mas também não tenho que dizer aquilo que penso, que eu não posso. Não posso mesmo. Uma coisa é certa. O povo, as pessoas deste país, andam a subsidiar as falências dos bancos. E não aconteceu nada, portanto. A entidade reguladora dos bancos nunca foi presa. Mas devia. Porque se deixa um banco fazer uma trafalice tal e o banco vai à falência... Três bancos. Deviam ser chamados a atenção. Quando vamos para três bancos, já chega, não é? Já é gozo. Exatamente. E portanto, a culpa não é dos governantes. É do povo que os elege. Porque devia aprender com isso. Deste ano de eleições. Deste ano de eleições. Porque devia aprender com isso. E os partidos, este ano, deveriam ter que explicar ao povo o que é que querem fazer aos banqueiros. Que andaram a estrupiciar o país todo. Porque este país, ainda não há muito tempo, era a BES para aqui, para ali e para a colí. Então e agora? Agora ninguém quer... Então... É verdade. Não é? Então e agora? Portanto, eu vou-te dizer uma coisa. Se tivesse dúvidas em quem deveria votar, a primeira coisa é dizer ao senhor candidato. Diga lá. E o que é que vai fazer aos banqueiros que me desgraçaram a alma toda? A alma, a vida... Não é? As poupanças de tanta gente. Ainda há dias no nosso jornal estava uma pessoa de 60 e tal anos a dizer. Eu não sou rico. O dinheiro que me desapareceu do banco foi o dinheiro que eu lá pus a vida toda, que me privei de tudo e mais há uma coisa para ter um final de vida descansado. Exato. E agora não tenho nada. Como é que é? Não é? Como é que é? Como é que é? Todos os dias abres os jornais, é o Espírito Santista, o Nossa Senhora Aquilo... Não, e o buraco e os milhões acumulam-se. Porque afinal não eram três, afinal não eram quatro. Afinal não eram cinco. Já são sete mil milhões. E para a semana não sabemos. Então o que é que aconteceu ao senhor? Tem um escritório e mudou de escritório. Desculpa? Mudou de escritório? Pá. Pois é, é o povo. Olha, isto está pior do que em 1909. Em 1909 não me lembro. O que é que aconteceu em 1909? Pois. Ah, houve a República. Está bem, está bem. Agora de repente foi infantiloso. Estive que ir muito lá atrás. Não caiu a monarquia, é verdade. Pois é. E está igualzinho. Os textos do ESA são atualíssimos. É verdade. Porquê? Os textos do ESA são atualíssimos. Porquê? São os mesmos a roubar e são os mesmos a ter que comer e calar. Portanto, o povo que se ajunte. O povo... É uma expressão... É que se ajunte. É que se ajunte. É uma expressão da época. De qualquer dos modos sabemos, e temos que dar essa nota aqui, que perturbar a ordem pública normalmente faz com que as autoridades se tenham... É crime. É crime. Agora ainda vão responder num processo. Exatamente. Não é crime deixar os banqueiros esbanjar o que têm e o que não têm. Isso demora muito tempo a investigar. Pois, é uma chatice. Demora muitos anos a investigar, Hernani. É, exatamente. E depois prescreve. E depois às vezes prescreve. Nós temos que ter consciência que se cai um banqueiro, cai o poder político. Pois. Está tudo dito. Pois os banqueiros de facto não podem ir à falência, porque senão não há quem subsídio os partidos. Já percebi. Pronto. Ainda não tinha chegado lá, que eu sou muito estúpido. O Hernani que disse. O Hernani que disse. Bom, meus amigos, ora então, partimos. Para o final desta edição, amanhã sexta-feira, de Carnaval. Carnaval. É Carnaval e Carnaval. Isto é mesmo um Carnaval. Anda, Jota. Vamos ver.